Um homem de 58 anos é esfaqueado no estacionamento de um supermercado por um outro cliente. A briga entre os dois teria começado enquanto eles escolhiam tomates. A tentativa de homicídio aconteceu no estacionamento desse mercado atacadista que fica no bairro São Bernardo, em Campinas. A briga entre dois clientes teria começado dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, dois clientes do mercado, um de 70 anos e outro de 58, começaram a discutir enquanto eles escolhiam tomates. No estacionamento, a briga continuou com provocações e ofensas. Foi quando o aposentado pegou uma faca que estava no carro dele e golpeou a vítima. Depois disso, ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado por outras pessoas que estavam no local. O homem foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para o primeiro distrito policial de Campinas. A vítima que teve o fígado perfurado foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti. O homem passou por cirurgia e permanece internado. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor disse que perdeu a cabeça e queria apenas dar um susto na vítima. Ele foi preso em flagrante.